Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha o nosso estilo! Fala aí, Lucas! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós estamos em um novo jogo, nós vamos explorar esse jogo aqui e ver o que nós vamos achar de legal. Isso mesmo! Eu já sei que nesse jogo nós já somos adultos, podemos dirigir! Pega o nosso carro, Lucas! Dá pra acelerar! Esse carro aí é do Velozes Furiosos, Lucas! Ele é um Nissan GTR! Olha! Viu? Olha lá, eu vi, deu um cavalo de pau! É! Gente, olha que legal! Esse jogo é bem realista, olha! Esse aqui é um Nissan GTR! Olha, Lucas, acelera ele! Parece igual o GTA! Então, ele é parecido um pouco o GTA! É! Acelera! Cuidado! Cuidado, pessoal! Você passou em cima do piquenique deles, Lucas! Ixi! Pai, sabe quando aparece essa estrelinha? O quê? É como uma polícia tá atrás de nós! Porque você passou em cima do cara? Eu sei que... Vamos fazer o seguinte, Lucas! O quê? Vamos entregar presentes com trenói! Isso mesmo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Cadê o trenói? Olha o trenói! Aqui o trenói! Pode ir! Cadê o trenói? Aqui! Ele chegou do céu! Oi! Peraí! As nossas renas são galinhas? Vamos lá! Gostei! Gostei! Vamos lá! Por que tem helicóptero ali e carro de polícia? Pessoal, se o seu presente... Não sei, Lucas! Mas se o seu presente não chegou no Natal, hoje é o dia belê! Vamos voar! Toma aí! Toma aí! Vem! Poxa, Deus! É o trenó turbo! Ei! Ô, Luca! Ele que deu pra trás! Aqui! É tanta velocidade que o trenó saiu voando! E você ficou pra trás! Tem que colocar cinto de segurança no trenó, Luca! É! Cadê o meu trenó? Ah, não sei não! Meu trenó sumiu! Vamos lá! Em busca do trenó! Vai ter que pegar mais um! Pega mais um! É que... É... Eu vou ir lá na facentinha! Ó, vamos lá! Mas tem o quê? Pegar o trenó, cara! Ninguém andou direito nele! É! Tem avião também! Vamos lá, então! Qualquer coisa! Qualquer... Qualquer automóvel eu quero, cara! Olha! Tem aquele treco lá! Tanque de guerra! É! Pega o tanque de guerra! Vá! Vamos lá! Pega o tanque de guerra! Cadê o tanque, Lucas? Cadê o tanque? Cadê? Oito! Que isso? Nosso Deus! É igual aquele tanque de guerra do Veloz Furioso mesmo! Parece mesmo! E eu peguei! Olha! Eu posso chocar a bomba! Uh! Mas não destrói a cidade, não, Luca! Mas vem caçar se tiver inimigos! Que isso? A cidade é tão bonitinha! Olha o caminhão! Ah! Ainda bem que o tanque de guerra nem ranha, né? É! Ô, pai! Hã? Essa croma aqui é forte! Eu tô tentando passar, ela não deixa? É porque fica deslizando! Tem que passar no asfalto! Bate na barraquinha do homem, sem querer! Vai lá, vai lá! Uhul! Vamos lá! Bom dia! O sol vai nascer na fazendinha! Vamos lá, vamos lá! Quebrou uma árvore! Quebrou duas, hein? Vira lenha na hora! Uhul! É aqui que nós vamos parar! Para quê? O que é isso aí? Alguma coisa vai ser abduzida? Aham! Antes de brincar! Para onde? Nós vamos na nave espacial, minha Liz! Uhul! Que legal! Deixa eu ver! Corre! Tem alienígena lá? Tem! Será que tem aquele alienígena que fala assim, ó? Minha casa! Meu lar! Ei! Espera por mim! Ete! Ô, Ete! Ele tá indo embora! Ete! Ei! Ele parou! Marciano, espera por nós, Marciano! Ei! Espera por mim! Ó, parece que a gente tá indo pro lado dele, ele tá ficando mais longe a cada vez! É! Ei! Ei, alienígena, vem cá! O que ele faz de mim? Por que eu... Cada vez eu atuando, ele... Ô, sumiu! Sumiu! Ei, cara! Eu queria só dar uma voltinha na sua nave! Conhecer novas tecnologias! Eu acho que ele entrou em fundo da água! Ele entrou dentro da água? Na praia? Ele entrou na água! Ah, que isso, cara! Vamos voltar lá! É! Nós podíamos ter acertado ele, então, com o nosso tempo de guerra! É! Vamos lá, então! Vou... Pega o trenó, novamente, o trenó! Tem... Overbolt? Overbolt? Vai lá, vai... Caldeirão! Caldeirão? Cadê? Caldeirão! Caldeirão? Mas como assim? É que... É... Meu novo carro! Vai! Aqui! Meu... Meu carro! Iupi! Ô, panela! Vai com as panelas antigas de fazer feijoada! Vamos lá! Vem! O seu carro é um condeirão e o seu rima é uma marreta? Aham! Ô! Ei! Ai! O problema é que esse carro aí corre menos risco de atropelar as pessoas! É! Vamos lá! Iupi! O helicóptero! Acelero! Acelero! Desvia! Tubo! 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 Desvia! 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 Ah, eu caí na água! Leva essa panela de... Ó, meu trenó! Ó, o trenó caiu! O meu trenó! Ó, o trenó como eu estava voando nele! Quer pegar ele, Lucas? Aham! O problema é que ele está tombado, né? Quer saber? Eu vou pular! Vamos lá! Mas será que dá para pegar ele? Será? Ele está tombado! Ó, a granada! Mas você vai jogar granada no trenó? Vou... Não, vou jogar granada de dança! Ah, de dança? Joga na pessoa, então, para mim ver! Bomba nuclear! Ah, e... Ó, Lucas, você está dançando o Pocanastal! É? O Pocanastal! Isso, eu vou chocar outra bomba de dança! Peraí, essa aí que dança? Ai! Ainda bem que ele correu, Lucas, aquela ali não dança, não! Eu vou pegar ela! Essa aí explode! Uh, toma dinheiro para todo mundo! Toma! Vira, vira o trenó! Olha se consegue virar o trenó! Aqui! As cocotas estão tudo querendo sair! Ah, deu certo! Peraí, mais uma vez, mais uma vez! Ih, não deu certo de novo, não! Ajuda as cocotas! Olha, chega até tudo com a perninha para o alto! Mais uma! Oh, pai! Acho que eu quebrei o nosso trenó! Ih! Peraí, eu saí! Foi mal, gente! Novamente, o seu presente não vai chegar! Minha carinha! Ó, sumiu! Sumiu! Ó, o GTR! Passou o GTR! Que isso? Ah, desvirou! Desvirou, não! Desvirou! Manta nele! Manta nele! Vamos lá! Vamos entregar o seu presente! Vamos lá! Pandeirinho! Opa! Canta a musiquinha aí! Um pagodinho! Canta o pagodinho! Como assim? Pai, com o pandeiro, você não tem um pandeiro? Ah, é! Eu sei tocar o pandeiro! Pai, agarrou o trenói! Acarrei! Ih, ficou mal longe! Volta, volta! Sai da longe! Socorro! Aí, pela porta! Pela porta! Pelo trenó! Pelo trenó! Aí, deu certo! Vamos lá, gente! Entrega a presente! Yippee! Uhul! Ah, nós só tavam esperando chegar a noite, gente! Pra vocês não saberem que o seu presente chegou! Ô, pai! Hã? Sabe o que eu tinha visto? O quê? Um coisa de futebol! Aí, entrega lá! Passa lá e deixa um presente pra ele também! É, vamos lá! Ah! Sai da frente! Vai lá! O bom que ele é a jato, o trenói! Tem um foguinho verde e um vermelho, ó! É, que eu não tenho mal! Acabou o jato? Ih, acabou! Yippee! Aí lá, vai lá no celeiro! Passa pelo celeiro! Entregando o presente pra todo mundo! Isso mesmo, pessoal! Não precisa agradecer! Pai! Oi! A galinha ficou cansada! As galinhas? Uhum! Tadinha das cocotas! Olha! Elas estão me atropelando! Ei! Olha lá! Bate no tambor! Ei! Espera! Ó! Eu pus câmera lenta! Vamos lá, vamos lá! Entrando! Ei! Espera, galinha! Espera! Espera! E me deixou pra trás! Ah, não! Então tá bom! Então no próximo ano vocês voltam! Quem recebeu o presente, recebeu! Quem não recebeu, ano que vem tem mais! É! Vamos lá! Vamos bater pra casa, Lucas, agora? Novamente, solta o turbo! Eu consigo voar! Então é isso aí, gente! Tchau pra vocês! Até o próximo jogo! Tchau! Tchau! Umpi!